Acho que não vai dar certo. Oi gente, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui a Laura. Oi! Eu trouxe a Laura porque... Ah, ninguém podia gravar? Eu falei, ah, vou trazer a Laura. Hoje a gente resolveu fazer um trote improvisado que vocês já devem, tipo, ter visto por aí alguém fazendo e tal no YouTube. Funciona mais ou menos assim. Eu escrevi 10 palavras pra ela, ela escreveu 10 palavras pra mim. Nenhuma de nós sabe as palavras da outra. E a gente vai ter que ligar pra alguém e inserir essas palavras no meio da nossa conversa aleatoriamente dando sentido à conversa. Ah é, vamos tirar o óculos. Oi, tudo bom? Ah, ela vai ligar, ela vai ligar. Melhor ainda ela que vai pagar a ligação. Turned up for what? Meu, ela vai pagar a ligação de trote, cara. Eu sou muito cuzona. Oi, amiga. Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem. Então, vamos conversar porque, meu, é domingo, né? Tá meio chato sem ter nada pra fazer. Vamos botar o papo em dia. Vai, coach. Então, eu tô afim de fazer intercâmbio. Quê? Eu tô afim de fazer intercâmbio. Tu? Sim. Onde? Quê? Você tá no seu lugar, a gente tem que ir? Ah, não sei. Isso eu não tô assim com muita preferência, mas eu quero fazer intercâmbio e trabalhar no McDonald's. Não, não. Não, não. É que eu acabei de sair pra tirar foto, daí eu fiquei meio assim... É... Eu acabei de sair pra tirar foto, daí eu fiquei meio... Exaustada, não sei. Não sei. Mas, enfim... Não, não tem nada? Não, não. Quando é que tu volta pra Jaraguá? Quê? Quando é que tu volta pra Jaraguá? Então, mas é que a gente tem que ir pra academia pra continuar com os nossos abdominais, né? Agora, relaxa. A gente tá com a minha casa, minha filha. Mas é que se eu quiser trabalhar no McDonald's, eu vou ter que fazer muito abdominal, né? Eu tô na parte do seu. Como é que foi o show ontem? Ai, cara, ele é muito assim, muito sério. Ele me deu um abraço. Ele é muito gostoso. Ele quem? Oi. Oi. Quem que tu foi no show ontem? Quem que era o cara? Eu contava o Lima. Nossa! Famoso! Eu conto a fotinha com o Face, olha lá. Ah, eu nunca entro no Face. Mas, enfim... Eu... Sabe o que eu tava assistindo antes? H2O, menina, sim. H2O? H2O, menina serenha, sabe? Ah, eu sei. Da serenha, só. Eu já sabe, tá legal. Meu, eu tô pensando em fazer uns exercícios depois, porque essa semana passada eu não fiz quase nada. H2O, menina serenha, sabe? H2O, menina serenha, sabe? Tá bom. Ontem a Amanda foi buscar a Duda no aeroporto, né? Aí, depois, lá que elas chegaram e tal, a gente foi pra casa da Duda. Daí a gente ficou lá na festinha, né? Aí hoje eu acordei, eu tava vendo uns snaps. Tem um snap que eu tô de óculos de sol, tipo... WTF? 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 É, eu tô gravando um vídeo com a Amanda. Isso era um trote, mas olha só, desculpa, me perdoa. Por isso que eu tava falando bosta. Eu tô muito feliz, mas tá no meio da voz, porque tá muito horrível, acho que eu tô... Então, mas desculpa, tá? Me perdoa. Oi, Rafa. Tá, então eu vou me desligar, porque eu tenho que ir na sala de acote. Depois a gente se fala. Beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tá. A Rafa, ela é de... Mas... Ah, ela tá ligando, ela tá ligando. Oi, Rafa. Oi. Ô, tu sabe da Laura? Caramba, eu tô ligando aqui, né? Cara... Ai, peraí, peraí, que a minha mãe tá... Peraí. Oi, oi. Cara, eu não sei, tipo, ela combinou de vir aqui, ela ainda não chegou. Aí eu fui falar com a mãe dela. E daí a mãe dela tava... Cara, a Délia é muito louca, ela disse que tava limpando a patente, eu não entendi nada. Cara, a Délia é muito louca, mas eu não entendi nada, então... Sim. Não sei, mas eu falei com ela no ar, e ela disse que tava ali ali. Não, é que assim, quando eu falei com ela no ar, ela disse que tava lá almoçando, e que não tava... Ai, cara, eu tô com a Télia na minha cabeça ainda. Tá, enfim. Que ela não tava passando muito bem, porque tinha comido muito arroz. Tá. Tá, então, deixa eu continuar. Aí ela disse que tinha comido muito arroz, então eu fiquei tipo, tá, e daí, tá ligado? Daí ela ficou meio me enrolando, assim, e aí ela sumiu, não deu o meu sinal de vida. Cara, a minha chapinha tá ligada aqui, peraí. Pronto, pronto, desliguei. Cara, eu acabei de acordar, eu não sei se ela tá sentado, se ela cancelou o jantar lá, mas... Mas eu acho que vai ter, vai rolar umas putaria lá, eu acho. Porque ela tava meio afim de fazer. Tá, então vamos tentar fazer, porque eu não tô em casa o dia inteiro, almoço é feita, tarde, eu tô de boa. Vamos. Ô, tu viu que ontem a Duda vomitou? Ela... Tava louca. Sim, eu não sabia. Ela veio me contar hoje que tava cheio de vômito. Ah, mas eu... Ela disse que chegou em casa e tava cheio de vômito. Sim, ela disse que... Ah, ela mandou avisar que ela trouxe um monte de doce de leite da Alemanha. Ela trouxe um monte de doce de leite da Alemanha e é pra gente... Ela esqueceu de entregar ontem. Ah, eu tô sentindo. Tá, mas vamos tentar fazer. Tentar fazer o quê? Hoje é noite, o negócio. Ah, eu tô meia pôr, tá ligado? Sim. Cara, eu tenho um bichinho de pelúcia que é um macaco. Ele tem... Ele parece com um tigoro. Ah, que bom. Um bicho de macaco. É que... Não, é que eu tô olhando pra ele muito agora e daí eu acho que eu vou dar o nome de Rafaela pra ele. Ah, eu gostei. Dá o nome de Rafaela. Tu acredita que o Pose manda a gente fazer uma redação nas férias? Eu tenho uma redação de 30 linhas pra fazer nas férias. Cara, eu sou uma redação, né? Daí eu acho que é tipo... É. Acho que sim. Faz o contorno? É que antes eu tava assistindo Madagascar na TV e aí eu tava tipo me enrolando assim. E aí a minha mãe... Minha avó chegou aqui pra comer pão de ló com a minha mãe. E aí agora eu tô ligando pra ti porque a Laura sumiu e daí eu queria falar com alguém. A Laura... A Laura não tá ali ainda, viu? Eu não entendi. Não. Cara, ela... Ela vem aqui... Eu tô muito brava, cara. Porque faz tipo... Semanas, assim, que a gente tá combinando de gravar esse vídeo. E aí ela some. Hoje. Justo hoje. Ai, caralho, gente. Sobe, velho, sobe. Tcharam! Rafa, você está no meu vídeo? Oi? Ô, Rafaela, eu escutei tudo, tá? Ô, oi, Laura! Filha da puta, tchau. Tchau. Ai, ai, meu Deus. Gente, a gente vai fazer um trote bônus agora. Eu vou ligar pro Zinho. E a gente vai falar qualquer coisa pra ele. Talvez ele saiba porque ele sabia que a Laura ia vir aqui. Então talvez ele saiba que é um trote. Ele tá me ligando, ele tá me ligando. Oi, Zinho. Oi. Ô, o que tu tá fazendo? Oi, eu tô ligando pro meu pezinho. Eu peidei. Zinho, fala alguma coisa. E aí? Sabe a Duda, né, que eu fui buscar ontem no aeroporto? Ah. Ela... Ela tá aqui, essa cachorrona. E daí que eu precisava falar contigo? Cara, é certo, tu não vai acreditar. A Laura veio aqui gravar vídeo hoje, né? Zinho. Então, aí, ela... A gente fez um... Uma tag que a gente tinha que jogar mais Ena, uma na outra. E surgiu a casa inteira. E a minha mãe tinha me matado. Zinho, fala comigo. Ah, que 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 eu falo? Tu conhece a Jaqueline? Não, não. Tá, é só a mãe. Matheus? O quê? Tu conhece a Jaqueline? Conheço. Ai, cala a boca. Ai, tá, eu vou falar que era um trote bônus do meu vídeo. Muito boa, Jaqueline. Tá embriagado. O que você tá falando? Muito boa, Jaqueline. Era um trote, tá? Uh, que legal. Ai, meu Deus. Tá, eu vou desligar, tá bom? Tá, tchau. Tchau. Tá, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fala aí o que é pra fazer. É pra curtir esse vídeo, se inscrever no canal da Amanda, seguir ela no Instagram. Eu vou deixar as redes sociais da Laura também, aqui embaixo, na descrição, porque ela tá solteira. Eu vou deixar as redes sociais dela, se vocês quiserem seguir ela, e chamar no Facebook, assim, Oi, gata. Tá bom, enfim. Não respondo. É isso aí, se inscrevam no canal, e até o próximo vídeo, né? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto